E aí pessoal, está começando mais um programa do canal TV80, eu sou o Iro e hoje é dia de nostalgia e nós vamos relembrar do álbum Marcas de Amor do Latino do ano de 1994. Você gosta de nostalgia? Então, esse é o seu canal. Clica no botão se inscrever e deixa o joinha para fortalecer o vídeo, porque aqui você vai ter viagem no tempo toda semana. Então, se você curte Viagem no Tempo, se inscreve, deixa o joinha e vamos para a nossa viagem musical? E atendendo a sugestão do Anderson França, nós vamos relembrar do primeiro álbum de carreira do Latino. Roberto de Souza Rocha, mais conhecido como Latino, nasceu no dia 2 de fevereiro do ano de 1973. E logo ali no início dos anos 80, ele e a sua mãe se mudou para os Estados Unidos com o objetivo de ter uma vida melhor. E lá, ele e sua mãe viveram por 6 anos, onde o Latino trabalhou em várias profissões, incluindo garçom, cozinheiro, dançarino e até copeiro. Tem mil e uma utilidades. E o Latino também já afirmou que trabalhou como ilusionista, sendo técnico de um dos mágicos mais conhecidos do mundo, que é o David Copperfield. E lá nos Estados Unidos, ele ganhou o apelido de Latin Boy, que era a tradução ali para garoto latino. E esse apelido de Latin Boy se transformaria em latino, que seria seu futuro nome artístico. E quando ele estava trabalhando lá nos Estados Unidos, ele ficava observando o estilo de dança que era popular ali na época, lá nos anos 80. E ele começou a montar o seu próprio estilo de dança, que seria algo diferente ali para o Brasil. E como ele e sua mãe estavam ilegais ali nos Estados Unidos, os dois foram deportados de volta para o Brasil. E logo quando ele chegou no Brasil, ele já tinha interesse em ter uma carreira artística. Só que segundo o próprio Latin, isso foi bem difícil no começo, porque o pai dele chegou a expulsar ele de casa, porque não concordava que ele tivesse uma vida artística. E já morando no Brasil, ele resolveu transformar o seu talento em dançar em profissão, se tornando dançarino. Então ele começou a frequentar ali vários bailes funk, onde ele fazia as apresentações de dança dele, que acabava tendo destaque. E isso acabou chamando a atenção de uma gravadora chamada Bass Crill, que acabou convidando o latino ali para gravar três canções. E essas canções foram gravadas em inglês. Hi Lorena! Hi! How are you? Só que essas canções em inglês acabaram não fazendo sucesso. Então o latino foi convencido a gravar agora em português. Então, no ano de 1993, foi quando o latino gravou seu primeiro freestyle, que foi a música chamada Venha Amor, que na verdade era uma regravação de outro grupo. E como essa música acabou tendo um certo destaque no final desse mesmo ano de 1993, ele gravou a música Me Leva, que seria o maior sucesso da sua carreira. Então, com algumas músicas em inglês já gravadas, e mais essas duas músicas, estava na hora do latino ser lançado como cantor ali para a grande mídia nacional. E a sua carreira de cantor para o grande público iria dar início no ano de 1994, pois foi quando ele assinou um contrato com a gravadora Columbia Records, que lançaria o seu primeiro álbum, que levaria o nome de Marcas de Amor. E o álbum trazia músicas no estilo do funk da época ali, do início dos anos 90, que era bem diferente desse que a gente conhece hoje. Era um funk que tinha uma letra e uma batida bem legal de você escutar. As letras eram bem trabalhadas, trazia ali principalmente questões de amor e de desilusão amorosa. E esse disco teve a produção do DJ Malboro e também do Humberto de Melon. E assim, em setembro do ano de 1994, chegava às lojas o álbum Marcas de Amor, estreando ali a carreira de cantor de latino para o Brasil inteiro. E agora vamos dar uma conferida na capa desse álbum. Na foto, como vocês podem ver, colocaram o latino aqui de costas, ele com esse bigodinho que no início da carreira se tornou praticamente uma marca registrada dele. E a capa é no estilo meio dark, você pode ver assim, uma coisa meio escura, meio voltada para o cinza e para o púrpura ali. E ficou bem legal ele aqui como se tivesse num palco, uma luz refletindo nele e uma sombra batendo aqui, fazendo essa sombra meio roxa aqui nas roupas dele. Colocaram o nome latino aqui do lado e o nome Marcas de Amor, que quase aqui ficou um pouco apagado pela capa ser escura, o nome do álbum acabou perdendo um pouco do destaque aqui. Já no verso, você pode ver aqui que colocaram essas duas fotos do latino aqui como se ele estivesse dançando. E você pode ver aqui na foto aquele rabinho que ele tinha atrás do cabelo, que se você assistiu o filme Um Príncipe em Nova York, você lembra que ele tinha um rabinho exatamente igual a esse no cabelo. Que era uma das marcas também registradas do latino. O latino era cheio de marcas registradas. Então ele aqui com essa roupa preta, fazendo a dança no estilo freestyle ali que ele dançava na época, que acabou fazendo bastante sucesso. Então colocaram aqui essas duas fotos como se ele estivesse dançando e as músicas do lado A e do lado B. É uma contracapa simples, mas eu gostei bastante dela, acho que ficou bem legal. E o encarte do LP vem as letras das músicas e novamente aqui várias fotos do latino como se ele estivesse fazendo dança. Como se ele estivesse dançando em várias poses aqui, você pode ver ele abaixado, mão pra cima. Ou seja, ele dançando aqui as suas músicas. E no verso a sequência se repetiu, olha só as letras das músicas. E também ele fazendo mais passos de dança aqui, que as dancinhas do latino também eram marcantes na época. E na versão CD, eles mantiveram a mesma capa e a mesma contracapa. E só o CD você pode ver que veio com as impressões que tinha no encarte do LP. As fotos do latino aqui dançando, como você pode ver que todas as fotos que estavam ali no encarte do LP, eles colocaram aqui no CD, na cor roxa, que na minha opinião ficou bem legal. Então é uma capa legal pra um álbum de estreia, eu gostei. Ficou bem a cara do latino mesmo, é uma capa muito legal na minha opinião. Agora, vamos relembrar de todas as músicas desse álbum? O disco abre com o sucesso, Me Leva, que na letra da música fala de um rapaz ali que terminou um namoro com uma moça e agora ele tá sofrendo demais porque ele quer voltar ali pra sua ex. Moça, eu não sei mais o que pensava Será o destino quem quis assim Oh baby, me leva, me leva, que eu te quero, me leva Você é tudo o que eu sempre quis Moça, me lembro tudo o que passou Vou pôr as lembranças do nosso amor A música 2 é a música Mina, que na letra fala de um cara ali que tá chavecando uma garota porque ele tá louco por ela Mina, tu és tão bonita Estrela divina Que já me apareceu Brilha, teus olhos tão lindos Porém meu destino está preso a você Fique comigo até o sol raiar Vem, meu bem, eu quero te mostrar Mina, me lembro do dia Que tu quase queria Fazer comigo A música 3 é a música Marcas de Amor que dá nome ao álbum Que é outra música também que fala de término Pois na letra fala de um rapaz ali que terminou com a garota E ele canta dizendo ali que a garota passou na vida dele e acabou deixando marcas de amor no coração dele A música 4 é a música Don't Say Goodbye, que na tradução seria Não Diga Adeus E a música é cantada toda em inglês, possivelmente é uma das músicas em inglês que foi gravada ali no início da carreira dele E na letra fala de um cara ali que é muito apaixonado por uma garota Só que essa garota tá indo embora da cidade e ele acaba indo atrás dela pedindo pra ela ficar Porque ele é muito apaixonado por ela A música 5 é a música Não Adianta Chorar E na letra fala de um cara ali que tinha um relacionamento com a garota Só que ela terminou com ele Então depois de um tempo ela resolveu voltar, queria voltar pra ele Mas agora é ele que não quer ela Eu te levei a sério Fui mais que um amigo Quando mais tu precisou Mergulhei de corpo inteiro Nesse amor Não adianta não Não adianta chorar Pois eu não volto atrás Agora vamos virar o nosso disco e relembrar das músicas do Lado B O Lado B abre com a música Cadeira de Rodas Que na letra fala de um cara ali que é apaixonado por uma menina que vive em uma cadeira de rodas Só que ele não tem coragem de se declarar pra ela E depois de um tempo essa garota acaba desaparecendo ali indo embora E ele se arrepende de não ter se declarado pra ela Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Aquela menina em sua cadeira de rodas Tentada na porta em sua cadeira de rodas ficava Mas quando eu passava E a sua tristeza chegava ao fim Aquela menina era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E essa música é uma regravação do cantor Fernando Mendes do ano de 1975 A música 2 é a música Lágrimas que Caem E a letra fala de um cara ali que foi humilhado ali e abandonado pela namorada Só que ele volta se rastejando ali nos pés dela Porque ele quer voltar pra ela de qualquer jeito Lágrimas que Caem Eu não acredito Foi como um sonho Me deixou tão sozinho Sem saber o que fazer Já tentei de tudo Pra chamar sua atenção Lágrimas que Caem Eu não acredito A música 3 é a música Só Você E tem a participação da cantora Miriam Martinez E na letra fala ali de um casal que está super apaixonado Fica um declarando o amor ali pro outro Eu passo a noite inteira acordada Clorando juntos na mesma estrada Só você que me fascina Só você que me alucina Com seu jeito de amar Só você A música 4 é a música Vem Amor E a letra fala ali de um casal que terminou Mas agora o cara quer voltar ali pra sua ex E essa música é uma recravação do grupo Kashmir E o álbum encerra com a música Coisas do Destino Que na letra fala de um amigo ali que é bem fura-olho Ele se apaixona pela namorada do seu melhor amigo E os dois acabam tendo um caso ali enquanto ela ainda tem um relacionamento com o amigo dele Coisas do destino Como eu pude me apaixonar Me sinto atraído Pelo seu jeito de ser Eu não me importo Que vão falar de mim Eu quero ter você Pra sempre mesmo assim Então pessoal gostaram de relembrar desse álbum de estreia do Latino Agora vamos ver algumas curiosidades sobre ele O Latino acabou impactando o cenário musical ali na época Porque ele trouxe um estilo totalmente novo Como eu falei lá no início do vídeo Ele acabou se inspirando no que ele via lá nos Estados Unidos E trouxe isso pro Brasil E como não era algo comum de se ver Se tornou um sucesso instantâneo E esse álbum dele chegou a vender 600 mil cópias na época Sendo certificado como disco de ouro E a gravadora investiu bastante na divulgação desse álbum Lançando vários singles pra divulgação Que foi o single da música Me Leva Da música Só Você Da música Não Adianta Chorar Da música Cadeira de Rodas E também da música Destino Mas o único single que foi lançado Que ganhou uma capa especial Foi o single da música Me Leva E no ano seguinte, no ano de 1995 O Latino foi premiado no troféu Xuxa Ritz Ali como cantor revelação Latatino Máximo prazer que eu te entrego Se você é uma pessoa hiper batalhadora E você merece o carinho de todo o teu público Esse troféu E com certeza o de 97 também Que eu vou poder dar pra você Aqui é um presente de Natal um pouquinho atrasado Mas um ano novo brilhante pela frente Com certeza Obrigado Valeu E a única música desse álbum Que ganhou o clipe Foi a música Não Adianta Chorar Eu te levei a sério Mas eu quis um compromisso Eu te falei Eu tinha medo Mergulhei Não adianta Não Não adianta chorar E pra finalizar Eu vou deixar a minha opinião sobre esse álbum Eu acho esse álbum do Latino incrível Esse sim é um estilo de funk bem agradável de você escutar As músicas realmente além de melodia Tem uma letra ali pra você escutar Cantar junto e tem uma mensagem E os ritmos são bem dançantes Não é à toa que o Latino acabou fazendo sucesso ali na época Principalmente pelas dancinhas Ele era todo excêntrico Dançava de um jeito único Tinha um visual único Com seu rabinho no cabelo Seu bigodinho fininho As suas roupas também chamavam bastante atenção Isso acabou fazendo ele cair no gosto popular E fez muito sucesso E eu me lembro bastante dele participando dos programas de TV na época Cantando a música Me Leva E também outros sucessos desse álbum Então sim É um álbum muito bom na minha opinião Muito incrível O Latino hoje em dia na minha opinião Já não consegue gravar músicas de tanta qualidade Quanto essas ali do início dos anos 90 Como você pode observar As músicas traziam o que ali meio romântico Falando de término, de início, de arrependimento, de relacionamento Então assim São temas legais de estar em canções Por isso que as músicas faziam sucesso entre todo o público E se você quiser escutar esse álbum completo E relembrar dele Eu vou deixar o link dele aqui na descrição Porque ele está disponível completo aqui no YouTube E além disso, pessoal Eu já fiz um vídeo aqui no canal Falando do Latino Porque ele é o rei dos anos 90 Que é um vídeo bem legal Que eu vou deixar o link aqui na descrição Para você assistir depois desse vídeo Então pessoal Gostaram de relembrar desse álbum do Latino? Se você gostou Deixa o joinha Ativa as notificações E eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80 E salta o som DJ E um abraço especial para todos os oitentistas de carteirinha Membros aqui do canal TV 80 E um abraço especial para todos os oitentistas de carteirinha E um abraço especial para todos os oitentistas de carteirinha